A gente tem a visão que o brasileiro, na verdade, é apaixonado pela leitura. Tem muita gente que fala que o brasileiro não gosta de ler. A realidade é que há uma grande dificuldade hoje encontrar livros no Brasil. O Brasil é um país carente de livrarias, de pontos de venda. Tem aproximadamente 1.200 livrarias no país. E uma maneira que nós acreditamos é que, com o comércio eletrônico, o livro pode chegar em qualquer lar brasileiro. Aliás, não só o livro físico, como o livro digital. O livro digital tem uma grande vantagem. E você, na verdade, a gente tem a obsessão de ter todos os livros já publicados em todas as línguas e disponíveis para o consumidor final em até 60 segundos. Então, por exemplo, você pode ler o livro no seu celular, você pode ler o livro no seu tablet, você pode ler o livro no seu computador, seja ele PC, seja ele Mac. Então, a ideia, o objetivo aqui é como fazer com que o livro que a pessoa esteja buscando esteja disponível em alguns segundos para que ela possa começar a ter o prazer de ler o que ela busca. E aí E aí E aí E aí E aí